E olha, depois de decretar restrições de circulação em Fortaleza, o governo do Ceará anunciou medidas de apoio a um dos setores que mais tem sofrido com a pandemia, o de bares, restaurantes e lanchonetes. Só no último mês, pelo menos 2 mil postos de trabalho do segmento foram fechados no estado. Este restaurante de Fortaleza reduziu o quadro de funcionários quase pela metade. Na primeira onda, nós demitimos 25% do quadro. Nesta segunda onda, agora com as restrições impostas pelo governo, nós demitimos mais 15%. Então, realmente, o setor está chegando no limite, não só das demissões, mas dos prejuízos financeiros. Para tentar diminuir os impactos do setor, o governador Camilo Santana anunciou uma série de medidas. Acreditamos com essas medidas propostas pelo governo que podem ajudar, mas não vão realizar. Realmente, reerguei o setor. Bares, restaurantes e lanchonetes fecharam hoje e só podem funcionar no sistema de entrega. Barracas de praia não podem funcionar. O lockdown vai até o dia 18 de março.